Bom, boa tarde pessoal, obrigado pela presença de vocês, sei que quando a gente tem bastante palestras no mesmo horário é difícil às vezes de escolher, eu sei disso porque eu não queria estar na minha palestra, porque está na outra que está acontecendo lá no auditório, mas já que eu estou aqui, todos vocês estão aqui, então acho que nós chegamos em um acordo, estaremos aqui até as três e meia. O assunto que eu quis trazer hoje aqui é sobre ganho e tempo automatizando com SQL, e aí estou fazendo um pouquinho de história aqui para vocês, essa palestra está com o nome errado, era para ter um ponto de interrogação, está em tempo de desistir ainda, esse ponto de interrogação muda a vida de vocês, vocês estão em tempo ainda, mas era para ter esse ponto de interrogação, como eu estava meio que automatizando algumas coisas, e aí eu estava assim, bom, eu fiz um CTRL-C, CTRL-V aqui, não automatizei outras, meu CTRL-C, CTRL-V não copiou aqui o ponto de interrogação, e aí a minha palestra começou com esse título, mas era para ter um ponto de interrogação, beleza? Está em tempo ainda, então está bom, ninguém se manifestou, objetivos e regras para vocês entenderem um pouco da dinâmica que vai acontecer aqui, esperar o pessoal está entrando lá, o pessoal não fica confuso, o pessoal que acabou de entrar, minha palestra era para ter um ponto interrogação no fim, está bom? Se isso muda a vida de vocês, se vocês quiserem sair, não tem problema, mas se quiserem permanecer, agradeço. Objetivos e regras aqui, só para vocês entenderem, eu ia fazer isso aqui em modo hands-on, aí eu pensei, não vou fazer, porque Murphy está entre nós. Então, o que eu fiz? Eu tentei fazer um pequeno printzinho aqui, do que eu estava fazendo, então vai rolar uns GIFs ali, se o pessoal não estiver enxergando aí de trás, podem se acumular um pouco mais para frente, tem cadeira aqui, mas basicamente o que é? A gente vai sair desse PSQL aqui, vocês veem que é um PSQL normal, então quando você instala o post, instala o cliente, você tem um PSQL, você vai lá, executa o PSQL, se você não consegue conectar no post e assistiu a palestra do Paulo lá, já sabe como é que faz para conectar, senão vai esperar lá os vídeos saírem para ver como é que faz, ou procura na lista lá, que isso aí tem bastante informação também, mas está aqui. Beleza, a gente vai sair disso para algo um pouco mais rebuscado, algo que consiga gerar alguma coisa para nós aqui, mistério, ninguém sabe o que tem ali ainda, quem sabe uma coisinha bonitinha aqui, o que isso tem a ver com o que a gente vai falar? Bom, na verdade o que eu vou mostrar aqui para vocês é a ponta do iceberg, o que tem aqui de informação é para vocês, a partir daqui, irem atrás, usarem a imaginação de vocês, a curiosidade e a fundo. E antes de a gente entrar e navegar nessa conversa, eu queria trazer essa introdução aqui, porque está meio confuso, ele ia falar de automação, mas ele mostrou o PSQL e automação em SQL, como que isso funciona? Existem alguns paradigmas de programação, tem lá o procedural, que você diz como você faz as coisas, você tem o funcional, que trabalha bem a questão de mutabilidade, então você, na verdade, tudo é imutável e aí você passa as coisas através de mensagem, parecido também com orientação a objeto, que tem esse preceito de um objeto se comunica com outro através de mensagem, são paradigmas de programação. Mas numa linguagem de programação você consegue montar coisas, você consegue compor coisas, você consegue estender coisas, reusar código e você consegue fazer isso aqui, uma linguagem de programação. O SQL é um paradigma de uma linguagem declarativa, você não fala como você quer, você fala o que você quer. Você não diz para ele ir lá em um determinado bloco físico em disco e pegar aquele registro e trazer para você, montar num formato e apresentar na tela, você diz o que você quer. E o SQL é isso, é uma linguagem declarativa. Com uma linguagem declarativa, ele não tem algumas coisas, então ele não tem isso aqui. por exemplo, apenas estou expondo alguns axiomas aqui, algumas questões. E aí vem um ponto, que o SQL por si só, sozinho, ele não consegue fazer isso. Mas aí, o PSQL, ele consegue, ele está antes do SQL. Então, você conversa com o PSQL antes de pegar esse SQL e mandar lá para o banco. Então, alguma coisa pode acontecer antes. Logo, a minha palestra, na verdade, era para se chamar assim. Se aquele ponto de interrogação não fez diferença na vida de vocês, e se esse P aqui também não fez, e querem continuar, então a gente vai entrar aqui no assunto da palestra de hoje. Tá bom? Sim, era um clickbait a minha palestra. Já que os curiosos estão aqui, querem permanecer? Muito obrigado. O que nós vamos falar hoje, então? O público-alvo, pessoal, é iniciante. Eu trabalho há bastante tempo com postgres, e eu sempre vejo esse gap que tem, às vezes, do pessoal que entra na comunidade, ou começa a ter os primeiros passos com postgres. Quem estava ontem lá no Facebook, isso foi falado, não só no Facebook de ontem, mas no Facebook de 2019 também, os mesmos assuntos, e sempre tem este gap. Então, quanto mais conteúdo a gente conseguir produzir para pegar alguém que está iniciando e já ter um vislumbre de algo que talvez pareça ser avançado, eu acho isso fantástico. Porque tem coisas aqui que eu levei anos, às vezes, para descobrir que existia. E quando você consegue converter isso para alguém que, às vezes, descobre isso em pouco tempo, você está fazendo o conhecimento coletivo avançar muito rápido. Então, eu acho isso muito importante. E nós vamos passar por algumas questões aqui. Variáveis, macros, reuso, criando comandos. Vamos ver um pouquinho aqui de format e gesec e considerações finais. Então, o que eu vou falar para vocês é um conteúdo de iniciante. Talvez para alguém aqui, talvez já esteja careca de saber. Isso não foi uma piada para mim. Mas eu acho que é importante a gente trazer aqui, porque, primeiro, isso aqui também vai ficar gravado. Então, quem estiver assistindo isso aí no futuro, espero que seja bastante útil. E para vocês, talvez, tenham coisas aqui que vocês não tenham visto ainda. E aí, quem sabe, vocês saiam com alguma coisa que inspire vocês a fazerem algo. Então, assim, o PSQL, que é este aplicativo em linha de comando que você consegue conectar no Postgres, ele tem esse recurso aqui. Você consegue setar, vamos chamar isso aqui de variável. Eu não vou entrar no detalhe, mas vamos chamar isso aqui de variável. Então, você coloca aqui, set, saúda, olá, mundo. E você consegue usar esse comando aqui dentro do PSQL. Então, se você abre o PSQL, você digita, já, um select, um delete. Ou se você acordou ali, numa segunda-feira, ali, chateado, e já chega lá fazendo um drop database, isso é direto mandado para o Postgres. Mas se você coloca esse bar aqui na frente, o PSQL interpreta isso como um comando interno dele e faz alguma coisa antes. Então, nesse caso aqui, ele está fazendo o quê? Está setando para a saúda o olá, mundo. Ele está dando um eco aqui no saúda, mas, olha só, ele tem aqui na frente, dois pontinhos aqui. Então, meio que ele vai substituir esse saúda pelo conteúdo que está aqui. Então, você pode dar um eco saúda, você pode dar um eco saúda com essas duas guampas aqui, ou um eco também com aqui os dois apóstrofos aqui, sempre com dois pontos na frente. Mas tem essas três formas aqui. Aqui ficou meio zoado, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas foi idiotíssima mesmo aqui, colocar um negócio aqui em cima, mas aqui é set, saúda, olá, mundo, com aspas, e set, saúda, olá, mundo, com apóstrofo. Dei várias opções aqui. Vamos ver como é que isso se comporta, então. Bom, eu fiz aqui sete... Esqueçam aqui o horário. Isso aqui não era o horário do Brasil, então esqueçam esse horário aqui. Também não era ontem, isso aqui já é de bastante tempo. Sete, saúda, olá, mundo. Foi feito isso. Beleza. Aí dá um eco, saúda. O que aconteceu? Olá, mundo, tudo grudado. Não funcionou muito bem. Beleza. Barra eco aqui, o saúda já está setado. Então é como se você estivesse setado a variável saúda. Então, beleza aqui. Eco, saúda aqui. Beleza. Olá, mundo, tudo grudado, mas apareceu aqui as guampinhas aqui. Beleza. Barra eco, dois pontos, saúda, e aí ele botou aqui. Apóstrofo e olá, mundo. Beleza, mas todos eles meio que dão uma zoada aqui. O olá, mundo inicial tinha um espaço aqui. E aqui não tem. Tudo bem. Vamos ver, então. E se eu fizer assim? Por exemplo, sete saúda, abre aspas aqui, olá, mundo. Prometo que eu paro de tremer até o fim da palestra, tá? E aqui? Eco, saúda, olá, mundo. Opa! Sem usar nenhuma guampinha aqui, ele já veio olá, mundo com as aspas. E aqui eco, beleza também. E aí ele colocou o quê? Colocou essa aspa aqui dentro do apóstrofo aqui. Tá? Continuo só trazendo regras para vocês entenderem onde que a gente vai chegar, tá bom? Isso aqui, digamos, vamos dizer assim, que são coisas de fundamentos, tá? A gente está fundamentando para vocês entenderem depois como que a gente pode reusar isso, tá bom? Então, sete saúda, olá, mundo, com apóstrofo. Eco, saúda, opa, já apareceu o espaço ali. Então, parece que a gente está chegando perto de algo que parece funcionar melhor. Mas eu posso chamar também aqui com essa aspa aqui e ele vai colocar a aspa dupla. E se eu chamar com o apóstrofo, ele vai colocar o apóstrofo. Então, olha só, eu consigo colocar apóstrofo aqui e aí eu ganho um texto sem apóstrofo, ele não está enclausulado em apóstrofo, ou eu consigo colocar ele com aspa ou eu consigo colocar ele entre apóstrofo, desde que eu use esse formato aqui. Tá bom? Isso vai ser importante para a gente. Tá? Aí a gente pensa, e se eu fizer um set saúda e se select olá, mundo, e eu não botar o eco? Porque o que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que o eco vai mostrar a saída disso aqui. Mas a saída disso aqui, na verdade, o próprio PSQL, ele expande isso aqui. Ele expande isso aqui para esse texto que está aqui. Então, antes de ele executar, ele pegou, ele descobriu que aqui era um olá, mundo, ele substituiu isso aqui por olá, mundo, e aí ele imprimiu. E se a gente fizer isso aqui, então? E fazer isso aqui? Aí o que acontece? Poxa, mas peraí, eu preciso fazer o select com essa aspa aqui. Mas é essa aspa aqui que me ajuda a eu ter o espaço aqui funcionando. Só que daí, eu botei o select na frente e ele deu lá um select, um select tola, mundo. Porque, né? Olha o olá, não deu. Deu um errinho. Então, assim, poxa, aí que a gente pensa, pô, não vai dar para fazer. Acabou. Acabou a palestra aqui. Obrigado. Outro clickbait? Não, brincadeira. Na verdade, dá para fazer sim. Não se preocupem. O que a gente vai fazer? Bom, vamos dar três exemplos. Vamos ver se vocês estão bons aí agora. Já falei demais, quero ver se alguém aí se prontifica. Nós temos três exemplos aqui cujo objetivo que eu quero é o quê? Bom, eu quero que... Eu não quero dar um eco no que está no conteúdo. Eu quero digitar o dois pontos e esse nomezinho aqui. em vez de mostrar o que tem dentro, eu quero que ele execute o que tem dentro. Será que funciona? Qual desses três aqui vocês acham que pode funcionar? Alguém levanta a mão aí, por gentileza. Você. Ah, não. É o cara da câmera. Desculpa. Ah, você. Terceiro. Beleza. O terceiro funcionaria. Vamos ver, então. Se a gente executa o primeiro, o que acontece? Ó. Top 10.1 aqui, ele botou tudo grudado. No top 1.2, olha só. Tivemos que botar aqui um ponte vírgula, porque lá tinha um ponte vírgula, então meio que ele conseguiu executar, só que parece um comando só, né? Já aqui, não. Aqui, ó. Quando ele expandiu para o conteúdo, teve que ser colocado um ponte vírgula, e o erro está onde aqui? Aspas duplas aqui, né? Beleza. E aí, o exemplo lá nosso do top 10.3, que seria o que o nosso amigo ali trouxe, ó, o conteúdo dele é esse aqui, ó, tem todos os espaços bonitinhos e tem um ponte vírgula. Logo quando a gente executa, ele dá essa saída aqui. Tá? Então, opa, a gente já tem os fundamentos para começar a construir algo que pode nos dar alguma ajuda de agilizar alguns tipos de coisas que a gente costuma rotineiramente executar dentro do PSQL. Vamos ver, então. Próximo nível desbloqueado. Vamos ver o que a gente tem mais, então. Tá. Se eu usar esse mesmo conceito, então, e a gente fizer isso aqui, ó, olha, eu vou convencionar que eu vou criar umas variáveis que elas têm um prefixo aqui, SS, tipo de select, FF, de from, e JJ, de join. Ah, porque você repetiu? Porque sim. Aí, aqui, o conteúdo aqui, select, serisco, from, filme. Beleza, tá aqui, ó. Tô usando agora as regras que a gente aprendeu até agora, tá? Beleza. Construir o quê? Eu construí um select from, filme. Então, o que que eu suponho? Que se eu fizer dois pontos SS, filme, isso aqui vai executar. Um SS, filme, fields, o que que eu suponho? Se eu executar esses dois pontos, se eu colocar dois pontos SS, filme, fields, isso que tá aqui dentro, ele vai, né, ele vai, não vai executar, porque vai faltar alguma coisa, mas eu poderia, talvez, continuar esse comando com alguma coisa. E esse alguma coisa pode ser esse aqui, debaixo. Então, eu junto esse com esse, eu tenho um select title, description, from, film. Será? Eu não sei. Tô supondo, tá? É um EC aqui. E ainda tem uns joinzinhos aqui. Tá? Vamos ver, então. Poderia fazer, talvez, isso aqui. Poderia fazer um dois pontos SS, filme, fields. Opa, dou um espacinho e dois pontos FF, filme. E, quem sabe, alguma coisa acontece. Ou, ainda, eu pego o SS, filme, fields, que ele chama select, title e description. Aí, eu coloco uma vírgula aqui. First name, que é o nome de campo, que eu sei que existe. Ou não, né? Enfim, pode dar errado, né? Mas, enfim, é um campo que tá aqui. Aí, aqui, esse FF, filme, seria o nosso from. E esse dois pontos, JJ, filme, Hector, JJ, Hector, eu tô fazendo, na verdade, uma concatenação disso, com isso, com isso e com isso. Então, aos poucos, eu tô avançando em tentar entender se eu consigo chegar onde eu quero. E vocês não sabem ainda onde eu quero chegar, mas vocês vão chegar junto comigo. Tá lá. A gente executa, então, aqui o filme. Ó, executou e trouxe. Tá? Beleza. Então, tá aqui, tá? É, é... a saída. O eco do filme, provavelmente, ele vai mostrar. Que, no caso, era meu eu do passado, tá mostrando, né? Ó, tá ali. Então, beleza. Então, isso aqui tá funcionando. Viram que eu coloquei um ponto e vírgula no final? Por quê? Porque eu não coloquei ponto e vírgula aqui. Porque eu queria compor esse comando. Eu queria que eu pudesse juntar esse filme com esse aqui. Desculpa, com isso aqui. Então, se eu botasse já um ponto e vírgula aqui, já ia dar um erro de sintaxe quando eu juntasse com essa parte aqui de código. Tá? E aí tem o fields aqui, ó. Tô chamando fields e tô chamando from film. Ó, tive que botar um ponto e vírgula. Ali eu fui meio sacana, não dei um tempo ali da gravação, mas como ela vai repetir, ó, tem um ponto e vírgula, daí tirei o ponto e vírgula, tô dando um eco. Eu sei que vocês estão vendo o que eu tô fazendo, mas eu só tô falando pra ficar gravado também lá na... Ó, tá lá, ó. É isso que ele expandiu. Então, vamos chamar isso aqui de expansão. Porque eu não preciso do eco pra dar o output naquele negócio ali. eu preciso que o psql expanda. E é isso que o psql faz. Então, esse é o ponto que eu queria que vocês entendessem, que a partir daqui, então, você pode construir qualquer composição. Então, você pode estar compondo comandos, tal como você, por exemplo, numa linguagem de programação orientada a objeto, você pode fazer também composições. é claro que aqui parece... Pô, mas é só concatenação? É, mas eu tô usando recursos do psql pra tentar me ajudar a não ter que escrever isso aqui tudo aqui, né? Select, title, vírgula, descript, um erro no p, troca o p pelo t, aí volta e dá backspace. Então, é isso, né? Tipo, é uma linha de pensamento que a gente pensa, poxa, primeiro de tudo, a gente tem que ser preguiçoso, né? Porque não dá pra ficar fazendo a mesma coisa repetidas vezes. A gente tem que encontrar maneiras de automatizar e fazer o negócio trabalhar pra você, né? E você também tem que pensar um pouco assim, poxa, né? Será que não tem uma forma melhor de fazer? Então, foi buscando isso que eu fui construindo essa linha aqui de trabalho. Beleza. E aí, aqui, filme fields, vírgula, né? First name, beleza. E aí, tem aqui, ó, o ff, filme. Claro que eu tô digitando devagarinho ali e tal, mas, né? Isso aqui, ele tá autocompletando pra mim, então, de certa forma, ajuda. E aí, tem as saídas. Beleza, então, ok. Então, a gente, né? Avançou aí um pouco mais. Beleza? Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Não? Alguém não entendeu a linha de raciocínio até aqui? Quer que eu repita? Excelente pergunta e isso demonstra aqui. Mas, sim, você seta no momento que você quer dentro do PSQL, se você já estiver lá dentro. Não vai fazer muito sentido, porque você vai estar... Você teria que deixar o PSQL aberto, né? Mas, daí, a gente vai fazer isso, porque tem uma forma, assim, de colocar isso dentro de um recurso lá que o PSQL puxa quando você abre e tá sempre funcionando pra você em qualquer sessão que você entre. Tá bom? Boa pergunta. Vamos, agora, desconstruir. Porque, daí, qual que é a questão? Essa aqui é uma consulta pra verificar... Pode ter um bug na consulta, mas vamos verificar tabelas que não tiveram nem autoanalyze nem analise aí no intervalo de 10 dias. Ele tem um coalesce aqui, porque algum pode retornar nulo, se retornar tudo nulo, eu digo que boto um metumano aqui pra sempre dar verdadeira essa expressão. basicamente é isso. Se isso aqui tá num ponto SQL, por exemplo, você pode ir no PSQL e digitar lá um barra aí, passar o caminho e executar. Pode. Beleza. Tudo certo. Não tem problema. Mas não é sobre isso que eu tô falando aqui. Tô falando sobre fazer isso de uma outra forma. A ideia é fazer isso de uma outra forma. Então, o que acontece? Vamos desconstruir isso aqui. Primeiro, o que seria essa desconstrução? Trazendo um pouco de... de refatoração de código, olhar quais são as partes móveis do meu código, são aquelas partes que talvez eu posso reusá-las em outros locais, e extrair isso pra algum lugar. Então, eu olhei isso aqui e, poxa, eu acho que isso aqui pode ser reutilizado em vários outros pedaços de código. Então, vamos dar um nome pra isso. E vamos chamar, vamos dar um nome, um nome que a gente entenda. Então, eu chamei aqui de dois pontos, underline, uma convenção, é a Analyze mais recente. Analyze mais recente. Beleza. E aí, como que a gente seta? Assim, ó. Peguei o que estava aqui dentro. Opa, desculpa. Spoiler. Aqui, ó. Peguei o que estava aqui dentro e... Qual é a diferença? Qual é a diferença desse trecho de código aqui, que está aqui? Aí, eu puxei ele e joguei pra fora aqui. Opa, acho que é pra cá, né? Estou mirando pra lá. Pra esse trecho de código aqui. Tem alguma diferença? Esse trecho de código tem quebra de linha. Esse aqui não tem. Esse é um ponto. Não pode ter quebra de linha. Tá? Beleza. Essa parte aqui, será que pode ser reusada em várias outras consultas, por exemplo? Pode. Beleza. Então, vamos chamar isso aqui de tabelas ignoradas e vamos criar um... uma... uma... uma variável aqui pra isso. E isso aqui tudo pode ser chamado de alguma coisa? Podemos simplificar isso aqui? Podemos. Então, foi feita essa simplificação e lá dentro do PSQL agora tem um... dois pontos SS que se você der um underline munt e dar um tab, ele vai mostrar todas as opções que começam com essa... com esse prefixo aqui. E aí você tem as opções ali pra você trabalhar. Então, podemos também fazer o quê? Já que eu tenho isso aqui dentro do meu PSQL e isso aqui é uma variável, vamos dizer assim, eu tenho isso lá pronto. Então, talvez dentro do meu PSQL eu posso, por exemplo, fazer um comando assim, eu posso botar um if dados chumbo aqui o meu select, lembrando que ele não tem o ponto e vírgula, ele não tem ponto e vírgula, pra justamente eu poder injetar ele aqui e reusar código. Isso é dentro do PSQL. dentro do PSQL. E aí eu faço aqui esse comando que a gente já vai ver, simplesmente eu gero aqui um arquivo de saída aqui, desculpa, eu gero uma saída com o comando analyze, onde eu passo o nome das tabelas from dados. O que é dados? Dados são tabelas analisadas há mais de 10 dias. Então, ao ler essa consulta aqui no próprio PSQL, digamos assim, eu estou conseguindo entender o que está acontecendo aqui. No lugar de eu, por exemplo, ter que ler a consulta assim, toda ela, pra interpretar o que está acontecendo. Então, é possível, então, fazermos isso. Isso é mais um ponto. Voltei. É mais um ponto. Então, vamos ver como é que isso fica. O eco lá, ele expandiu, beleza. E aí tem, olha só, um exec aqui. Um exec, por quê? Porque esse if com este conteúdo aqui, ele tem este barra de exec no final. Significa que a saída desse comando já vai ser executada pelo PSQL. Isso é mais um item. É mais um ponto. De recurso do PSQL que permite você, então, já na saída de um comando, já fazer com que ele execute aquele comando para você. vai começar do começo aqui. Então, está aqui, o Analyze mais recente está lá. Desculpe o tamanho da letra, mas eu achei que ia ficar um pouco melhor, mas está ali o Analyze. Aqui está o conteúdo e aí eu já chamo... Opa, olha só o que eu fiz. Opa, aumenta aí. Ah, beleza. Aumentou. Está lá. Barra de exec. Viu? Touch, com a voice no caso. Analyze, rodou os Analyzes já automaticamente e aí vou rodar de novo. Aí já não tem mais. Ele só... Opa, mas espera aí, tem um aqui ainda? É porque a própria PG Statistics deve ser aqui que não... Daí eu rodo o Select, viram? Tipo, eu coloco o Select dentro de um Exec que é uma macro, vamos dizer assim, e aí eu executo essa macro. Mas daí eu uso o próprio... A própria macro que eu ingitei no meio para ver o conteúdo e a saída. Então, o Mantem é a consulta, o Exec tem uma ação. Esse é um padrãozinho que eu adoto. SS é consulta, Exec é ação. E aí, ao executar, ó, ele executou. Se eu executar de novo, ele me retorna um. Ué, mas por quê? Ué, mas por quê? Aí eu vou lá, então vou executar a consulta que me mostra a saída. E aí ela mostra que é a própria PG Statistics. Até aqui. Alguma pergunta? Shell Script. Se você botar o teu PSQL dentro do Shell Script, no caso, chama o PSQL e lá dentro tu tens um SQL e esse SQL contém todos esses sets lá e faz esse... Aí pode. É que daí, o Shell Script é só para você chamar o PSQL inicial e dali você só vai chamando o teu SQL. Tu pode, digamos assim, podemos pensar em como que eu organizo o código. não entro nesse detalhe de organização de código aqui. Mas você poderia criar módulos, tipo, digamos assim, você poderia modularizar aqui, tipo, SS, MANT, MANT é um módulo de manutenção, vamos dizer assim. Então, tudo que tem MANT aqui é de manutenção. Então, tudo que tem SS é consulta, tudo que tem exec executa alguma ação. Aí você cria esses padrões, aí é com você. Mas sim, como isso aqui é um PSQL, aqui eu estou fazendo interativo, mas poderia ser realmente num Bash. Tá bom? Tá? Então, exec e format. Vejam que eu usei format. Eu não gosto de usar concatenação. Por quê? Porque eu não gosto de usar concatenação. É isso. Tem gente que não gosta de maçã. Então, format. E aí você consegue, tipo, eu entendo a legibilidade um pouco melhor do que você ficar poluindo aqui no meio com pipe, 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 abre aspas, fecha aspas, pipe, pipe. Então, fica um pouco maçante. Então, aqui, uso o format. O format tem uns mnemônicos aqui especiais para que você possa dizer qual é o tipo de dado que vem. Então, esse aqui, no caso, eu estou aceitando isso aqui. Isso aqui era para ser um I maiúsculo. Eu acho que isso aqui era um I maiúsculo. Então, era para ser. Isso aqui significa que é um identificador. Então, se essa tabela, por exemplo, ela vier toda minúscula, ele vai trazer normal. se for uma tabela que tem tipo maiúsculo, minúsculo, ou tem espaço, que daí no post você tem que usar aspas duplas, ele vai tratar aqui, por exemplo. É por isso que usa. Então, você vê a documentação do format e olha todos esses mnemônicos que tem aqui. Aqui vai ter vários exemplos. Aí eu posso ir mostrando. Mas é, então, a combinação perfeita. Beleza? Eu ia perguntar se até aqui tinha mais alguma pergunta. Nosso amigo fez uma pergunta muito boa, gostei muito. Então, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Antes da gente seguir. Tá bom. Aqui tem um pouco mais de informação, mas a ideia é a mesma. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o intuito aqui? Bom, peraí. Nosso amigo lá falou, tipo, isso aqui eu posso colocar em algum lugar para que eu possa carregar isso quando eu abro o PSQL? é uma excelente pergunta porque, na verdade, não faria sentido nenhum você abrir o PSQL e começar a colocar todos os comandos ali de atalho e depois você chamar os atalhos. Então, o que seria interessante? E se... Aí vem o EC de novo, né? E se eu gerasse um arquivo que contém todos esses comandos? Mas aí, o que eu faço? Bom, se eu pegasse aqui, por exemplo, e eu fizesse um set e eu criasse um comando para sempre fazer um select de uma tabela mostrando os dez primeiros registros. E aí eu faço aqui select first o nome da tabela e aí, sempre que eu digitar dois pontos, dois pontos, select first aquela tabela, ele me faz um select asterisco from daquela tabela com limit 10. Eu quero isso para todas as tabelas do meu banco, por exemplo. E aí eu passo o table name. O que eu tenho aqui? Eu tenho o format, porque isso aqui é um texto, esse cifrão que está aqui, caso vocês não saibam, ele funciona como se fosse, por exemplo, a aspas simples do Postgres mesmo. Mas por que ele está aqui? Ele está aqui porque eu vou usar aspas simples aqui. Eu não quero ficar botando aspas simples, aspas simples, aspas simples, fecha aspas simples, porque vai ficar poluído. Então a gente pode colocar aspas simples aqui, aspas simples aqui e enclausurar esse texto entre dois cifrões aqui de um lado e dois cifrões do outro. e aí você pode usar aspas simples normalmente aqui dentro e é interessante porque se você estiver vendo isso aqui dentro de um editor de texto que tem ou apresenta para você o código mais colorido, digamos assim, aí você consegue ver a sintaxe aqui melhor. Então o que eu faço? Pego a lista de tabelas, menos as tabelas do catálogo e para cada tabela que vem dessa lista eu gero um texto que é uma macro que começa com ss first aqui, vem aqui, coloca e vai gerar esse sql aqui. Vai jogar isso num arquivo. Veja que eu não botei ponto e vírgula, eu não fiz nenhum tipo de exportação aqui antes, a minha exportação está aqui nesse comando aqui. Esse barra g do psql ele executa o comando e já faz com que a saída do comando seja encaminhada para esse arquivo aqui. tá? Opa! O que que deu aqui? Apareceu? Tá. Então, olha só. Basicamente é isso, né? A gente pega essa parte aqui e essa parte aqui. Essa parte aqui é responsável por pegar essa saída aqui e jogar para um arquivo. E aí? O que que eu vou fazer com esse arquivo, então? Aí eu fui explicando, não fui mostrando as cores, mas só para ficar destacado, né? Então, olha. Essa parte aqui é a parte aqui do código, tem as aspas aqui que eu comentei com vocês, tem aqui o cifrão e aqui o g para fazer a saída, tá? Tem de novo aqui, olha, uma forma que a gente pode chamar esse mesmo valor mais de uma vez para não ter que repetir. Então, o format aqui ele espera nessa posição o que está vindo no primeiro argumento, que é esse aqui, e nessa posição o que está vindo no primeiro argumento, que é isso aqui. Se não fosse esse símbolo aqui, eu teria que repetir table name para cada símbolo aqui de substituição que o format espera, tá? Então, aqui é um atalhozinho só para que isso não precisa ser feito. Então, na verdade, é como se fosse o nosso percentual i, mas daí eu coloco um cifrão aqui para dizer que é este primeiro que vem aqui, tá? Beleza. E aí, isso vai no arquivo chamado que é o nosso amigo que falou lá, .psqlrc que fica no diretório home do usuário, tá? Então, quando você faz isso, o que acontece? Se esse arquivo ele é lido pelo ponto pelo psql. Então, quando o psql você invoca ele ali, ele lê esse arquivo e tudo que está lá dentro ele executa. Inclusive, se tiver um drop database lá que o seu colega colocou ali para te trolar no primeiro dia de trabalho. Sim, eu já fiz isso. Mas não é na produção. Corta. Ai, ai, ai. Brincadeira. Era em produção. Então, aqui, né? O que a gente faz? A gente... Qualquer ideia, né? Bom, ok. Eu vou jogar isso para um arquivo. Mas em que momento eu executo isso? Executo isso quando o psql abre. Abre o psql. Ele vai fazer isso aqui. Vai ter um monte de coisa ali. Vai dar um eco. E aí, aqui vai tirar o time, né? Porque lá em cima... Tem um monte de comando aqui antes, tá? Um deles é para ativar o tempo a cada execução. Então... Não, desculpa. Não. Aqui eu estou botando barra t on para que isso aqui só venha as saídas. Porque quando você executa um SQL dentro do psql não sei se vocês já repararam, mas aparece o nome das colunas lá em cima, né? E aí, esse barra t on aqui é para não mostrar essas colunas nem aquela quantidade de registro lá no final. Então, só tem mesmo dados aqui. Então, os dados é o quê? É essa saída aqui. Se não ia aparecer uma saída com uma coluna chamada format, porque eu não botei aqui nenhum... nada para essa coluna, ia entrar aqui e ia dar ruim na execução porque ia ter um texto lá que ela não interpreta. Então, o que eu fiz? Eu pego aqui, só quero tuplas, esse barra t aqui é somente tuplas. Aqui, só vai sair tuplas e vai para o arquivo. Depois eu desligo essa opção. E logo em seguida, o que eu faço? Barra ir extended commands, que é esse mesmo arquivo aqui. Como isso aqui está no meu home e eu gero barra g aqui, gero isso aqui aqui no meu home, tá? Esse barra aí do psql permite que eu importe o conteúdo desse arquivo, mas o que tiver aqui ele vai executar. E esse r que tem aqui no i é porque é relativo a esse arquivo aqui que eu estou executando. Então, esse r é bem importante quando você quer trabalhar, por exemplo, modularizando. Porque daí você pode criar módulos na sua estrutura de diretório, carregar todo aquele conjunto de arquivos junto e sempre usar esse barra ir para trabalhar de forma sempre relativa aonde você está carregando. Aí ele gera lá, está lá o gerando extended commands. Isso aqui ainda não mostrei para vocês como é que faz. E o que mais? E aí, olha só, ele criou um first para cada tabela que tem ali dentro do meu banco. Aí eu posso vir aqui e pronto. Então, eu criei um atalho no meu PSQL como se fosse uma macro e se eu me acostumar com isso, e aí tem essa questão repetição, treino, costume, você meio que cria um mecanismo de macros dentro do teu PSQL. O que mais dá para fazer? hands-on? Não sei, vamos ver aqui. Vamos ver se vai dar. o que mais dá para fazer? Está vendo? Disruptivo, não é? Para ver como funciona também no Windows. Vamos lá. Desce o que é. Então, aqui, ele tem... Vocês estão vendo, né? Tras de mim, não é? Sim. Ok. Está bom a letra aí, no fundão? Nossa. Desce a Fabinho? Está bom? Sim. Está. Então, beleza. Então, assim, olha... Não, acho que... Não, relaxa. Relaxa, relaxa. Está de boa. Tranquilo, tranquilo. Aí você precisa ir ao chão. Então, assim, o que acontece? O meu PSQL aqui, ele está gerando dois arquivos. Um arquivo estendido e um outro arquivo de joins. E ainda está definindo aqui alguma coisa diferente, né? Se eu tivesse entrado aqui com o PSQL menos X, maiúsculo, ele ignora o PSQL RC, tá? Aí ele é o padrão, então. Então, se você quiser, tipo, garantir que teu script bash, né? Não vai ler esse ponto PSQL RC, usa esse menos X, tá? Aí se tiver um troll lá com um drop database, você sabe que teu bash pelo menos não vai te mandar para o RH, tá? E beleza. Agora não. Eu quero que execute tudo bonitinho, quero um prompt aqui e tal. E daí, de onde é que vem isso? Do ponto PSQL RC. E aí, o que eu tenho aqui? Vou dar um dois pontos aqui. Não, não ficou legal, peraí. Vou dar um SS. E aí, eu tenho SS address, underline, underline, city. SS, underline, city, underline, underline, country. Tem os first, que eu mostrei para vocês. Ele tem algumas convenções aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, né? E fizer, por exemplo, aqui, filme. Que opções que eu tenho de filme? Eu tenho, por exemplo, filme actor. Por exemplo. Eu vou mostrar para vocês como é que isso foi gerado, tá? Deixa eu dar um barra eco aqui. Ele tem um select completo. Isso foi gerado na hora que eu entrei no meu PSQL. Porque dentro do meu ponto PSQL RC tem alguma coisa que gerou isso para mim. E ele gerou para mim dentro de uma macro. E aí, eu nem precisei aqui incomodar minha colega aqui, o nosso colega ali, para levantar e ficar segurando o microfone. Eu fui aqui, com dois pontinhos aqui, SS aqui, filme. Claro que daí sim, estou lento, né? E aí, eu tenho essas opções aqui. O que faz join com filme actor, por exemplo? O actor, tabela actor. Então, eu tenho uma tabela filme actor. Foi uma convenção. Eu podia ter escrito uma palavra join aqui no meio, para não ficar confuso. Ou até left join, de repente. Mas aqui só tem join. Não tem left join, por exemplo. Mas a ideia é essa. Então, eu sei que filme actor, eu posso fazer join com actor ou com filme. Eu vou fazer com filme. E aí, vê aí. Está bonitinho, assim, essa saída? Está só fazendo um parênteses, tá? Quer dizer, pelo menos para mim está, né? Tipo, aí para vocês pode estar feio também, não tem problema. Porque eu uso o PSPG. Só abriu, estou abrindo uma thread aqui, tá? Eu uso o PSPG, que é um utilitário que você coloca lá dentro do PSQL. Vou mostrar depois aqui para vocês, para ficar registrado também na câmera ali. E ele permite essa saída, assim, em formato meio tabela, assim, tal, né? Meio anos 80, mas é isso aí. Tá? Pelo menos você consegue, tipo, fazer algumas coisas. Tipo, assim, ah, eu estou aqui. Aí eu aperto o 2, ó. Aí ele vai pegar e eu consigo grudar na tela o actor ID e o filme, por exemplo. Você apertar 3 aqui, 4, ó. E aí só anda a última coluna, por exemplo. É um exemplozinho ali só, tá? Então, voltando. Não se dispersem. Então, eu tenho essa estrutura gerada a partir do meu PSQL, tá? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, então. Ó, então, assim, aqui no meu preâmbulo eu tenho algumas coisas do meu PSQL. Como, por exemplo, aqui, até que é o pager PSPG, né? Aqui eu gero um history para cada banco. O PSQL tem esses dois pontos DBName, que já vem prontinho. Então, dá para fazer alguma coisa bem interessante e divertida, porque já tem pronto. Esse é o banco de dados que você está logado no momento. Aqui tem o prompt, então, o prompt bonitinho é porque eu uso esses caracteres de escape aqui, ó. Que dão cores. O que mais? Aqui estão os testes lá, né? Ó, tabelas. Então, claro, tudo que eu fiz eu testei, né? Eu acho. Aqui eu lembro. E, peraí. Tá bom o tamanho da letra aí, no fundo? Tá? Bom, se você consegue, por exemplo, definir o prompt, vocês viram que eu coloquei as horas, né? Você poder botar, tipo, o nome do próprio banco que você está logado, por exemplo. Nessa coisa mais de interação. Então, vocês perceberam que eu trabalhei aqui muito mais a interação com o PSQL. De alguém que está usando o PSQL no dia a dia, para fazer alguma coisa. Mas, todo esse arcabouço de PC ou dos macros, digamos assim, vocês podem utilizar sem problema algum para gerar scripts. Para os seus scripts ficarem mais enxutos, com códigos menos repetitivos, né? Também, porque você vai ter esse conjunto de macros que você pode reusar. Então, tudo que a gente colocou aqui, leva a você conseguir, com o PSQL, gerar alguns pequenos ataques para você automatizar algumas coisas. Que, às vezes, você usa um barra I, ou você acaba usando o próprio PSQL, menos F, algum arquivo. Mas, aqui, você consegue ganhar alguns comandos, entre aspas, no PSQL. E, aí, aproveitando esses pontos, de como você pode acoplar e compor coisas. Por exemplo, aqui, esse prompt aqui. Eu fiz um set prompt test, um set prompt prod, por exemplo. E, o que ele faz? Ele faz um set no prompt. Então, é um set para uma variável, que, ao executar, ela vai fazer um set em uma outra variável. E, eu uso, depois, essa variável aqui, antes de um comando do PSQL para conectar em uma base. E, aqui, também. Por quê? Porque o PSQL, aí vem mais uma regrinha do PSQL, permite que eu execute vários comandos em uma única linha. Barra set, barra set, barra set, barra set, barra conect, barra isso, barra aquilo. Ele permite isso. Então, a gente usa esse truque, até que isso suma em alguma versão futura, mas, pelo menos, até essa versão funciona. E, aí, a gente consegue fazer essa jogada aqui. Onde, aqui, dentro desse prompt test, tem um set de um prompt para ambiente de teste. Eu vou logar aqui, e vocês vão ver como é que fica, por exemplo. Nada de mais? Nada de mais? Só apareceu um azulzinho ali, na verdade. Agora, eu vou entrar em produção. Dá para saber que está em produção, né? Então, você consegue expandir funcionalidades do teu PSQL usando esses recursos. Tem muita coisa que dá para se fazer, é claro. E acho que não tem tempo, às vezes, suficiente para a gente entrar em todos os detalhes. Mas o que eu queria trazer é isso. Isso é uma funcionalidade muito simples do PSQL e que muita gente não conhece. Quantas pessoas aqui, com sinceridade, conheciam essa capacidade de fazer isso no PSQL? Por favor. De trabalhar com esse mecanismo. Então, qual era o meu objetivo daqui? Que vocês saíssem com algo a mais no cinturão de ferramenta de vocês. Que vocês pudessem olhar para os scripts que vocês têm hoje e pensar Poxa, será que dá para melhorar alguma coisa aqui? Será que eu posso tornar esse código melhor? Você pode fazer isso de várias outras formas. É claro. Essa é mais uma forma de fazer. Talvez é mais adaptável para o que você gostaria. Por quê? Porque tem isso. De você encurtar a digitação. Então, dois pontos, SS, tab, com opções, pode talvez não ser algo que atraia você. Mas talvez uma pessoa que está entrando na sua empresa, que ainda tem um conhecimento pela frente, talvez você possa ajudar ela a dar os primeiros passos a usar o PSQL como ferramenta no dia a dia de trabalho dela, se fizer isso. Siga-nos aí nas nossas redes sociais. E perguntas? Temos acho que dez minutinhos ainda, não é? Moça, não temos dez minutos? Temos dez ou nove? Dez? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Quer trazer? Olá. Oi. Dúvida. Para um iniciante, que eu me considero um, se a pessoa chega em um lugar que já tem essas variáveis todas setadas? Não vai ficar meio cômodo para ele? Já está tudo pronto lá, eu só vou executar um comando, ele me traz uma lista de tabelas que não está sendo feita o Analyze, por exemplo. Aí, será se não vai atrapalhar no desenvolvimento dessa pessoa? Claro que quem criou está sabendo, né? Mas quem está só consumindo essas variáveis? A pergunta é muito boa porque vai um pouco do comportamento humano, né? Eu acho que isso é um pouco individual de cada um, até que ponto a pessoa tem a curiosidade de pegar e mergulhar naquilo ali em profundidade para descobrir o que tem por trás daquilo ali. A mesma coisa é você ter uma caixa de ferramentas de scripts prontas. Tipo, sei lá, vou puxar aqui um exemplo de um RP que eu trabalhei há muito tempo atrás, que não tinha nenhum FK para ficar mais rápido. Não me julgue, eu tive que fazer isso, precisava pagar a faculdade e a gente faz essas coisas. Mas aí lá tinha o quê? Tinha aquela pergunta, tá, e se eu deletar aqui essa tabela? Não, tu não deleta. Não, não, não deleta. Mas se eu... Ah, daí tem um aqui, um dos scripts aqui, tem aqui, ó. Delete Orphan Records. Tinha um script para apagar os registros órfãos, né? E ali tinha mais de mil e poucos scripts naquilo ali. Ok, abri, olhei, tá, ok. Não precisei olhar mais uma vez aquilo ali para entender o que aquilo ali fazia. Então, eu acho que vai muito de como esse processo de onboarding é feito também. Porque você pode pegar essa pessoa, eu estou pegando ela porque ela é um trainee. Então, eu vou colocá-la numa situação em que ela vai passar por um grau de dificuldade e eu vou tirando os graus de dificuldade dessa pessoa aos poucos. Então, ela entra numa árvore de scripts que tem scripts dos mais variados e ali ela trabalha e abre os scripts e aprende, né? Mas, às vezes, não tem as pessoas disponíveis para tirar dúvidas dela quando ela tem. O que esse trecho de código faz? E aí a pessoa que desenvolveu aquele trecho de código não está disponível. Poderia ter sido feito sem macro e só se chamando o script? Poderia, mas tem coisas que não dá para fazer ali. Não dá para botar um barra aí dentro de um if para importar o select ali. Tem que ser com aquela macro. Então, se você coloca nomes bons nas coisas, se você tem uma composição e dá nomes bons, claros, que a pessoa lê, o que isso aqui faz? Tabelas sem análise há mais de dez dias. Pô, a chance disso ser ambígua é muito baixa. E aí a pessoa, mas o que é isso? Ele dá um barreco. E vai aparecer o snippet de código que representa aquilo ali. Trabalhei num sistema que o sim era um número inteiro e o não era outro. E todo mundo se perguntava o que era o sim e o que era o não. Se era o 7 ou o 8. Então, você sempre tinha que explicar o que o 7, o final 7 era assim, o final 8, por exemplo. Tudo bem, era um modelo. Tinha um propósito aquilo ali. Tinha uma documentação que explicava. Mas, quando você olhava lá na tabela o 7 e o 8, você tinha que fazer o quê? Você tinha que fazer um apelo à memória. Então, tirar esse ônus mental é importante. E isso é uma forma de fazer isso. Então, a pergunta é boa. Eu vejo isso, mas vai muito do comportamento dessa pessoa e de como você faz o onboarding dela. Não sei se eu te respondi. E se tem alguém que quer complementar ou discorda de mim? Ou tem algo a trazer? Uma pequena dúvida. Esses scripts, assim que você entra no PSQL, eles já são pré-carregados? Ou você tem que fazer um carregamento deles de algum arquivo texto, alguma coisa assim, para acertar todas essas variáveis? Isso é aqui. Acho que eu perdi essa parte. Esse é o meu arquivo .psqlrc. Você tem que já carregar ele assim que entra? Como ele está no arquivo chamado .psqlrc, só da .psql ele carrega. E aí, por exemplo, esse trecho de código aqui, para puxar outro exemplo. Aqui, há uma complexidade aqui. Você que perguntou, não é, Paulo? Há uma complexidade aqui. Mas essa complexidade foi criada para esconder algo e tornar algo mais simples, que é gerar centenas aqui, sei lá, dezenas, milhares de macros para fazer uma coisa muito específica para você. Entendeu? Então, isso é uma coisa que, às vezes, você vai ver só uma vez. Não sei se eu te respondi. Te respondi? Temos... O .psqlrc é um arquivo que está no home do teu usuário. Eu acho que, se você tem um problema de segurança nesse ponto, o teu problema está em outro lugar, eu acho. Porque alguém já entrou ali no teu .psqlrc. Ele poderia, na verdade, pegar a tua chave SSH, que você acessa um servidor sem senha. Então, acho que não é o menos X o problema. O problema vem antes. Alguém te invadiu e colocou alguma coisa ali. Mas é uma boa pergunta. É uma questão de conceito. Então, vamos seguir nessa linha. O padrão, o comportamento padrão, é ler o .psqlrc. Porque esse problema é um problema do tipo do outro, ainda no caso. Tiago, qual é o nome, Guedes, do aplicativo que você utilizou? O terminalzinho do Clipper, legal. Ah, do Clipper. Essa aí revela. É PSPG. PSPG? Dá para instalar para o pacote. Dá para baixar também. Aí você faz isso aqui. Na linha 10 aqui, que está aqui. Set Envy Pager PSPG. Se baixar e compilar, daí tem que botar o caminho completo. Mas, do contrário, é isso. Temos quantas perguntas ainda? Uma pergunta? Uma pergunta. E foi aqui na frente. Agora eu não vi quem que... Não sei se tem. É que levantou aqui as mãos e levantou a primeira olhada e não percebe quem foi aqui. Vai. Talvez não faça muito sentido a minha pergunta, porque pode ser uma questão de construção de código, mas eu vou fazer mesmo assim. Na sua visão, quanto ao processamento, ao consumo da máquina, faz diferença a construção do script assim ou direto? Nenhuma. É construção de código mesmo? É desprezível. Porque o PSQL vai substituir... Onde ele encontrar, por exemplo, dois pontos top, ele vai substituir por esse conteúdo. Então, é construção mesmo. É mais uma outra forma de fazer, porque você não vai ter um problema de desempenho, nada. A pergunta não é... É uma muito boa pergunta, porque, na verdade, é um outro aplicativo que está fazendo isso para você. E se ele demora muito para onde tem isso, substituir por isso, isso pode afetar assim... Na hora que você executa, ele dá uma travada, porque ele tem que ficar montando os textos tudo. Depois que montou os textos tudo, ele vai lá e gera. Isso é muito rápido. Não bati em nenhum ponto que a quantidade disso gerou algum problema. Eu acho que é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Temos vagas na Timbira, para pessoas de vários níveis, principalmente os iniciantes. Essa vaga específica é para suporte de banco de dados N1. E é isso. Obrigado.